Tem dedo o tempo aí, tem dedo o tempo aí Foi uma casca de bagunça, tem que dizer, dizer, isso é Vai de cair, vai de cair, vai de cair Tem dedo o tempo aí, tem dedo o tempo aí Se você está longe, eu venho de uma vacação Falando com o jovem, eu tô de educação Se retornando, não tem culpa, trabalho para ti Tem dedo o tempo aí, tem dedo o tempo aí Aqui é, rapaz! Tchau! Tem dedo o tempo aí, tem dedo o tempo aí Tem dedo o tempo aí, tem dedo o tempo aí Foi uma casca de bagunça, tem que dizer, dizer, isso é Vai de cair, vai de cair, vai de cair Tem dedo o tempo aí, tem dedo o tempo aí Se você está longe, eu venho de uma vacação Falando com o jovem, eu tô de educação Se eu não vou poder, eu tô com a mão Para ti, tem dedo o tempo aí Tem dedo o tempo aí Perfeitura municipal de Santa Maria Obrigado! 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 Obrigado!